Já chegaram? Já chegaram? Ah, o... Patrícia... Patrícia, a Ellen Gansaroli ficou com pena de você e ela pediu, ela ganhou, ela ganhou de você ela fez questão de comprar uma lembrança e entregar pra você, porque ela sabe que você ficou chateada por ter perdido pra ela Eu vou buscar isso Você quer vir buscar? Vem, meu avô, vem, não, não, vem a Ellen Vem, Ellen, vem, 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 meu bem, vem cá Eu não quero o presente que eu comprei Eu não quero, eu não vou pegar Eu não quero Ela comprou pra você Não, é só pegar rapidinho É só pegar, é rapidinho, pega rapidinho, né? Rapidinho Ela mandou pegar rapidinho Ela mandou pegar rapidinho Obrigada por ter guardado, tá? Esse é o meu patrão Obrigada por ter guardado Obrigada por ter guardado É isso aí, chegou Eu vou lá em casa Parece professor de rapaz Ela comprou pra você, Patrícia, pela derrota que você teve Deixa eu ver o meu presentinho Alton? Você sabe da sua vida Você só falou coisa boa de mim? Deixa eu ver Minha querida filha Patrícia, você conseguiu Que o público Gostasse rapidamente de você Gostasse rapidamente de você Porque isso aconteceu tão cedo Não há explicação Poucas pessoas conseguem esse sucesso tão imediatamente Sorte, beleza, simpatia, talento Muita gente tem Mas o carisma é o separado É o... Sabe ler? É o segredo que faz a diferença Feliz Natal e boa sorte de 2014 Beijo do seu pai que te ama muito, te admira É, não sou eu Não sou eu, não sou ela Ela que escreveu Não, não fez Ah, é Ele quer isso, né? Ela quer ser bebida Ela quer ser bebida Ela quer ser bebida Gostei Ellen Corujão Foi graças a mim que ele comprou Limpamos a barra, claro Limpamos Nada como usar a cuca, né, Ellen? Nada como usar... É, é Ah, legal Ah, você sabe Ellen, você sabe que tem alguém aí Que trabalha junto com vocês Que tá fazendo tudo pra se tornar bonita É? Até os dentes mudou Quer ver só? Ela mudou Olha só Olha os dentes Olha isso Olha os dentes dela Olha só Pagou uma nota Olha, os dentes ficaram brancos E ficaram do mesmo tamanho Que ela foi num dentista especializado, né? Aí colocou os dentes Foi no doutor Gui Gui, como? Não é o doutor Gui? Gui, Gui, Gui o quê? Gui Gui, Gui Não é no... Ah, você não foi no Gui? Não Gui Pugliese? Quem é esse? É aquele que colocou os dentes em você Gui Pugliese É, Gui A grife A grife do sorriso É Olha Ai, 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 ai Que boca bonita Ellen Ela pode colocar o que ela quiser Não chega no dedinho do teu pé, Ellen Não chega Esse dedão O... Flor Oi Você não vai fazer igual a Lívia Andrade Ela vai colocar os dentes assim bonitinhos? Eu acho que eu vou Mas eu não vou ficar mordendo como ela fica não Porque ela tá assim agora Ela tá falando tudo esquisito, né, Lívia? Vou pôr os dentes, olha lá O povo morre de inveja Não, mas é bonito, não é bonito? Não é bonito, fala sério Como é, quanto custou isso aí, fala sério Ah, deve custar o quê? Não custou nada É uns... Cinco É real Seis Não, não, não É por dente, né? É É, geralmente o preço no mercado é de mil a mil quinhentos reais por dente Por dente Você coloca seis dentes É Se a flor for lá, tipo piranha, ferrou, né? Aí a cada dentária vai ficar uma fortuna Eu vou afiar pra você Você colocou quantos dentes, você? É Um, dois, três, quatro, cinco Não sabe nem quantos dentes Ah, cinco, cinco, seis de cima e de baixo Ah, também coloca embaixo, né? É, ó Porque senão ele é branquinho Porque aí não precisa fazer clareamento, né, Silvio? É embaixo e em cima Ah, é caro, hein? Mil e quinhentos cada um Ficou bonita, realmente Obrigada Ficou bonita Ficou Ficou bonita Bem, agora, agora, vocês vieram fazer aqui o quê? Deixa eu ver A gente veio brincar, a gente veio te divertir A Gansaroli convidou o Carlinhos, né? Carlinhos O inteligente, o capaz, o bonitão, o que sabe tudo Escolheu certo Ela quer disputar com você pra ganhar mil reais mais uma vez Ah, é? Agora, eu vou chamar, vou chamar Deixa eu ver quem é que eu vou chamar Quem quer participar? Deixa eu ver Ingrid, vai pra lá Ingrid, vai Juliana, vai pra lá Vai pra lá Tamires, vai pra lá Elisângela, vai pra lá Vai pra lá, então Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar, então Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar A Patrícia ficou muito feliz Porque o namorado dela Disse que este ano vai Vai o quê? Escrevam Vai Este ano vai, vai o quê? Quem começa, Elisângela, fala Vai casar com ela Vai casar, muito bem Vai o quê? Vai terminar com ela Vai terminar, vai casar, vai terminar Vai furumfar Vai furumfar Este ano vai? Dá presentes Vai? Presentes Como vai? Vai dar presente Ah, então A Patrícia ficou muito feliz Porque o namorado dela Disse que este ano vai dar presente Este ano vai? Furumfar Vai furumfar Este ano vai? Terminar com ela Vai terminar com ela Este ano vai? Vai casar Vai casar com ela Quero ver, quero ver o que dizem os colegas dela Cabrito Teves colocou o quê? Ele vai sair do armário, Silvio Vai É, vai ser É, Língua Zalori Vai o quê? Dar um filho Vai dar um filho pra ela? É Lhe dar um filho Vai lhe dar um filho Lívia Andrade vai o quê? Ter muitos votos Vai? Muitos Muitos votos Ah, vai ter muitos votos Flor, vai? Vai casar com ela, Silvio Ela merece Aí, quem falou casar? Aí, Rosângela Ganhou 50 Rosângela Carlinhos, olha Aristiano, vai? Terminar com ela Porque ele tá com ciúmes de mim Quem falou terminar? Aí, ganhou mais 50 Patrícia Patrícia Tá escrevendo de novo, né, Patrícia? Tá vendo? Não, eu tô assim pensando Se for as minhas particularidades Com o namorado aqui em Rede Nacional E daí? Por que que não escreveu? Escrevi Já, mas escreveu uma porção de vezes Por quê? Acorda aí Porque aí eu não sabia Se eu ia casar primeiro ou ter filho Ou ter filho primeiro e casar Aí eu fiquei um dilema Casar, ter filho Casar, ter filho E agora eu acho que eu vou primeiro ter filho Depois casar Pode? Ah, já tá limpando a barra Tá vendo? Já tá limpando a barra Já tá limpando a barra Aí vê como elas são Vê como elas são vivas Aí, ó Já tá limpando a barra Rapaz, eu avisei 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 em Rede Nacional É Vou dar um golpe da barriga Vou dar um golpe da barriga No meu namorado Que horror Você me colocou o quê? Porque esse ano vai? Filhinhos Não, mas como vai, filho? Não pode Tem que completar a frase Vai dar um filho Ah? Vai dar um filho lindo Mas como que você vai dar filho? A Patrícia ficou muito feliz Que o namorado dela disse que este ano vai Vai dar um filho lindo para mim Vai dar um filho? Vai dar um filho Vai dar um filho Mas como? Você vai ter um filho e ele vai dar? É, então se você quiser Como que a gente vai falar? Vai dar um filho? Vai Mas como? Não pode, Patrícia Se você vai ter filho Vai dar seus espermato... Presente? A Patrícia ficou muito feliz Porque o namorado dela disse que este ano vai Colocar um filho em você Vai o quê? Vai dar uma família para mim Mas como é só... Mas vai escrever um poema aqui? Tá bom, então Então vai dar um presente que fica tudo certo Então coloca, escreve, escreve, escreve Vai Presente Vai presente? Está errado Vai dar um presente Não, vai presente está errado Escreve Vai dar beijo Vai dar carinho Mas escreve 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 Vai o quê? Vai dar Não é vai dar É este ano vai Vai A Patrícia ficou muito feliz Porque o namorado dela disse que este ano vai Já sei, você vai gostar Vai o quê? Vai o quê? Quem falou por um par Ae As três ganharam Só uma não ganhou Então o aviãozinho para o auditório O aviãozinho É de cem É de cem É de cem Ae É de cem O Cabrito Teves O Cabrito Teves está sendo criticado Pela imitação que ele faz Dos seus colegas Os colegas mandaram dizer para ele Que se ele não parar de imitá-los Ele vai ser processado por Por que que ele vai ser processado? Quem sabe Quem sabe Quem vai lá você, meu bem Vai lá você também Vai lá você também Quem mais vai Quem vai lá você também O Cabrito Teves está sendo criticado Pela imitação que ele faz dos seus colegas Os colegas mandaram dizer para ele Que se ele não parar de imitá-los Ele vai ser processado por Calúnia Por calúnia Por calúnia Por Por imitar mal Por imitar mal Por imitar mal Por Ser feio Hã? Ser feio Ele vai ser processado por ser feio É Mas o que que isso tem a ver com a imitação? Se você não foi processada, moço Por que que eu vou ser? Vai ser processado por Por ter a fala, a pronúncia que ele faz a Marquinhos, você não sabe nem formar a frase Vai ser processado por Não, é como é que fala Como é que fala, não sei lá Você tem que formar a frase Você tem ensino fundamental? Tenho Então forma a frase Vai ser processado por Imitar mal Mas ela já falou Já falei Você falou o que? Calúnia Por calúnia Imitar mal Por imitar mal Por ser feio Por ser feio Por não ter o sotaque igual Por não ter O sotaque igual Ele imita o sotaque muito mal Mas por não ter o sotaque igual É Por que ele imita igual Como é que escreve o sotaque? Não sei Já pergunta? Por não ter o sotaque igual Olha que essa mulher foi arrumar Essa frase É Treze Que é Ellen Ganzarolli Fala, meu amor Por calúnia Ah, vá, copiou dela Vá Copiou dela Por calúnia Ela copiou de você Copiou de você Leva 50 Por calúnia É Vídeo Andrade Defamação Hã? Defamação O que que é? Não existe defamação Calúnia e defamação Ela É difamar Do verbo difamar Difamar? É difamar Eu difamo Tu difamas Então nós difama Difamação É difamação Difamação Flor, o que que você está fazendo pra ela? Eu sou Oh, 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 oh Colega Por isso que eu gosto dela A gente se parece, amiga Tio Você colocou aí, Flor Por danos morais Danos morais Alguém falou isso? Não, não Danos morais É Cali, o Zagliar O que que você colocou aí? Imitação ruim Por imitação ruim Alguém falou? A imitação Quem falou? Você falou Marinal Patriciado Você colocou aí? Por danos morais Danos morais Cabrito Colocou o que? Por pirataria Ah, você está pirateando Sim, pirateando Quem ganhou? Só uma ganhou Três Duas ganharam? Dois aviõezinhos Para o auditório Primeiro E o segundo É de 100 Aê Que sorte A Ellen Gazzarone Ganhou o concurso Da mulher mais bonita Da televisão Parabéns O que que os colegas dela Deveriam dar de presente Para ela Em razão desse título Que ela ganhou Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Yasmin vai para lá Yasmin agora vem você Simone vai para lá É Quem é É Vai você para lá De óculos Vai Quem é mais Que quer ir lá Quem é que quer ir Quem é Tatiane Vai você para lá A Ellen Gazzarone Ganhou o concurso Da mulher mais bonita Da televisão O que é que os colegas dela Deveriam dar de presente Para ela Em razão desse título Que ela ganhou Escrevam Já escreveram? Já Vamos ver aqui As meninas do auditório O que que as meninas vão dizer Não tem tanta menina Mas tem algumas Maria José O que é que os colegas dela Deveriam dar de presente Para ela Em razão desse título Que ela ganhou Pode ser parabéns Para o que? Parabéns para ela Presente Parabéns Ser bem Ser bem munho Parabéns Ser bem Ser bem munhoca Como é que é munheca Não dá nada Não dá parabéns Que parabéns Eu não sei Não, não Era óculos Que chama Munheca de boi Sei lá Yasmin Que parabéns Vai dar parabéns Para ela Que ela ganhou O título de mulher mais bonita Vai parabéns Ah, melhorou Anel de brilhantes E você Yasmin? Uma coroa Uma coroa Muito bem Yasmin Muito bem Demorou Mas saiu esse anel de brilhantes Mão de vaca Parabéns De você Só você ganha parabéns 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 Eu quero grana Me quer? Você vai dar o que? Anel de brilhantes Anel de brilhantes Agora mudou E você? Coroa Uma coroa Uma festa Para ela Uma festa Para comemorar o título Para comemorar o título Uma festa Que festa Boa ou ruim? Grande Grande Buffet Tudo Garçom Tudo Legal E você? Um colar de pérolas Um colar de pérolas Muito bem Gosto que a minha A minha favorita Seja bem tratada Com colar de pérolas Com anel de brilhantes Com a coroa Uma coroa De ouro Com diamantes E uma festa É mão de vaca É uma festinha Mão de vaca Deixa eu ver Que os colegas dela Vão dar para ela Douro O que você vai dar Para a sua colega? Um burro que a sustente Isso tem alguma instituição? É porque ela é muito bonita E vai ficar muito cara Porque ela gosta de chanel Não dá Louis Vuitton para ela Ela tem um monte, Silvio Ela gosta de anel Adora Anel diamante Diamante muito Gente, adora Só no penho Adoro Ela gosta de pulgar Ellen A caravana passa É Os cachorros ladram É Muito Vou fazer o que? Eu sou muito Carlinhos aqui O que você colocou? Eu queria ser seu dublê Eu daria um filho para ela Está vendo? É outro mão de vaca Dá filho E você, Patrícia? Só vou fazer também Vou dar linha na pipa Daria um aperto de mão Pior ainda O aperto de mão Capito Tevez Um beijo na boca É uma passada de mão Seu safado Vai sonhando Lívia Andrade O que você vai dar para ela? Um cinto Para quem? Sinto muito É um cinto com S Que é sinto muito Mas eu não acho Bejosa Eleganzarone O que você gostaria de ganhar? Eles podiam dar um brinco assim bonito Igual esses de diamante Assim, né? Chique Você não gostou do meu? Hã? Não gostou Amei o seu Muito mais Do que o seu ganhasse deles Mas eles podiam, né? Se espelhar Uma pessoa que tem bom gosto Como que me deu esse brinco Esse aí eu já falei Que custou muito caro Zóio da cara Você falou Quem ganhou aí? Ninguém ganhou? Ninguém ganhou? Quatro aviões Para o auditório O primeiro O segundo Agora O terceiro Aqui é de cem É de cem O terceiro E agora o quarto O quarto O quarto Ae, o quarto A Lívia Ah, dona Lívia Deixa eu pegar no seu pinho agora Ui, ui A Lívia Andrade Sempre dá sapatos Para o Silvio Santos É verdade Acho que eu tenho chulé Não é verdade? Eu acho que sim Ah, é verdade E daí? Recebi três pares de sapatos seus Não é Não sei por quê Você reclamou outro dia Que aqueles estavam Ficando apertados no seu pé Ué, daí eu dei o outro Aqueles que você me deu Na outra vez Estavam apertados Então Porque o bico é mais fino Esse o bico é mais largo Fica mais confortável no pé Mas quem é que faz sapato na sua casa? Quem faz sapato na minha casa? É Na minha casa ninguém faz sapato Como é que você me deu três pares de sapato? É, comprou Ué, é lá dos Sabinos Ah, o Sabino? É O que que o Sabino é seu, hein? Ele é meu amigo e seu fã Vai saber A Lívia Andrade sempre dá sapatos para o Silvio Santos Por que será que ela só dá sapatos para o Silvio Santos? Ela devia dar sapatos e mais o quê? Quem sabe? Vem você para cá Quem? Ah, você já ganhou muito dinheiro Vai, você vai lá Vai, vocês dois para lá Podem ir A Lívia Andrade sempre dá sapatos para o Silvio Santos Por que será que ela só dá sapatos para o Silvio Santos? Ela devia dar sapatos e mais o quê? Cuecas Cueca Mais o quê? Palitó Cueca e palitó Vai escrevendo aí, Lívia Cueca e palitó Você? Corpo O corpo? O corpo de quem? Dela Escreve aí o corpo O seu Beijos Beijos Entendeu? Corpo Que sou? Suborno Flor O que você colocou aí? Ela devia dar os sapatos e a piriquita Ela tem uma piriquitinha verde linda que canta Linda a piriquitinha da Lívia É pequenininha, mas fala que nossa Carlinhos da Guiá Deveria dar os sapatos e as calcinhas Tirá-la no seu camarim Também Patrícia Deveria dar mais sapatos para a filha dele Nossa interesseira Cabrinho do Tébis Deveria dar uma aplicação na poupança, Silvio O que é isso? É, dar uma aplicação na poupança Ah, Fibesco Coloque Ela tem uma poupança e ela pegar e aplicar na sua Que horror Ai, que pena Eu vou aplicar na poupança do Silvio Santos? Não, você pegar a sua poupança e dar pra ele Aplicação, né? Pra ele É, Ligas da Rorinha As meias, né, Silvio? Pra combinar com os sapatos É verdade? É, as meias Então os sapatos, dá lá mais meias Pra combinar, exatamente Lívia Andrade, colocou o quê? É verdade, as meias Porque eu conheço só o seu pé, assim Diferente desse povo Que o outro quer a cueca Porque deve conhecer a bunda O outro deve ser outra coisa Porque deve conhecer as partes No meu caso, eu conheço o pé Então, as meias Não confiei, viu? Quem ganhou, hein? Ninguém ganhou? Não Quatro aviõezinhos para o auditório Quatro O primeiro O segundo O terceiro E agora o quarto O quarto avião O quarto aqui Aí, o quarto Agora a Flor Oi A Flor ganhou um automóvel Do novo Do novo Namorado Dela O que será que ela Deu para ele Em troca? Quem sabe? Vai você Vai você Vai você Vai você Vai você Marjorie Vai você A Flor ganhou um automóvel Troca? Uma furumfada Elaine Por falar em furumfada Você já furumfou? Como é que é? Escreva o Calil Colocou o que? O que ela deu para ele em troca? É A irmã Patrícia Colocou o que Patrícia? Uma furumfada Quem falou furumfada? Quem falou? O que? Uma furumfada Não me engança É Cabrito Tênis O capô do Fusca O capô do Fusca O capô do Fusca Velho Ela deu para ele Que ele colecionava Elaine Gazzarone O que ela deu para ele? Muitos beijos De carinho Muitos beijos E quer ver Como essa moça É romântica Claro Muito romântica Muitos beijos E carinho São as aulas Que eu ando Viva a entrada Ele deu Drogas Ela deu drogas Para o rapaz Porque só assim Para ele dar um carro Para ela Quem falta falar? É só você? Flor O que você deu para ele? Eu dei uma carona Para ele Ele deu o carro Porque quis Né meninas? Eu não tenho preço Meu amor Eu tenho muito valor Para Sai desse corpo Que eu te pertenço Ó a sensualidade Gente Ó É assim Nossa Ninguém ganhou nada Só uma Três aviõezinhos Para o almoço Uma Agora Duas Agora Agora mais uma aqui É de 100 Três O Carlinhos Periguetes Quem vem Vai Quem é periguetes Não Você 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 Coroguete Eu quero periguetes Vem você Periguetes Vem pra cá Vem você Vem pra cá A última coisa Que ele deu foi Foi carona Foi carona E a última coisa Que ele ganhou Foi Furunfada Foi furunfada Mais ou menos A última coisa Que ele deu foi Foi a bunda Isso Isso E a última coisa Que ele ganhou foi Dinheiro 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 Chamou você De garoto De programa Acabou Acabou A última coisa Que ele deu foi Foi Dinheiro Foi dinheiro E a última coisa Que ele ganhou foi Um tapa na cara Ganhou um tapa na cara Por que eu tenho que A última coisa Que ele deu foi Um beijo Um beijo E a última coisa Que ele ganhou foi Mulher Mulher É Bem Beijo e mulher Você Esqueceu Esqueceu Charupetinha Dinheiro 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 e tapa na cara E você Dinheiro E você Carona e furunfada Carona e furunfada Vamos ver os colegas dele Patrícia A última coisa Que ele deu foi Oi E tchau Foi oi 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 E aí ele ganhou um tchau A última coisa Que ele ganhou foi Tchau Só isso Cabrinho Cabrinho A última coisa Que ele deu Foi o redondo Silvio Que é o relógio Que ele tem E ele ganhou uma Mandioca Depois Ellen Gandanoni Mão de vaca A única coisa Que ele deu Foi o até logo E ganhou um soco Na cara Por mexer com a mulher Dos outros Muito Foi a melhor Coisa Que você escreveu Neste programa Lívia Ele deu o botão E ganhou a linguiça Flor Pai Foi influência Da minha amiga Lívia Ai que horror Ai que feio Pronto Eu mudo Ele deu um beijo E ganhou um tapa na cara Carlinhos O que você ganhou Ela ganhou E o que você deu Eu dei um cheque Sem fundo E ganhei um processo Só isso E mais que isso Um beijo Para todos vocês São tudodebom.com.br E quem ganhou A idade Você ganhou por que? Você falou Beijo e mulher Então ganhou Você falou o que? Tapa na cara Tapa na cara Você não falou nada? Você falou dinheiro Tenho certeza? E você falou o que? Carona e foram fadas Não ganhou nada Faz mal Leva 50 Tá legal E vocês Estão dispensados Podem ir embora Vamos embora agora